Fala, galera! Fala, galera! Guilherme Sanches aqui e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. Terminamos o último episódio aqui. Claro, não exatamente dessa forma. Se tu quer pegar essa armadura, vai lá na Corrida de Galópolis e termina a Silver. E aí tu ganha essa armadura. Se tu estiver jogando a versão de Switch, tu vai ganhar ela e quando tu equipar ela, automaticamente vai mudar de visual. Mas se tu estiver jogando a versão de Switch, tu pode vir aqui e mudar o visual que tu tá, mesmo sem desequipar as armaduras. Isso é uma exclusividade da versão de Nintendo Switch. Por favor, eu imploro! O assassino das areias vai acabar comigo, a menos que você me ajude. Tenha pena dessa alma desesperada. Falando como um verdadeiro cavaleiro do exército. Sério, você não consegue cuidar disso de você mesmo? Não! Uma coisa dessas é impossível. Eu não sou um cavaleiro. Eu negligenciei o meu treinamento. Eu permiti que os meus vassalos lutassem todas as minhas batalhas por mim. Eu sou um filho de uma criança. Eu sou um filho de uma criança. Eu sou um filho de um filho de uma criança. Eu sou um filho de 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 um filho. this não é minha culpa. Eu sou apenas uma criança. Eu fui adulado desde a minha infância e... parabenizado por qualquer coisinha insignificante que eu fizesse. Eu não desejo desapontar os meus pais e o meu povo. Então... Então eu encontrei formas de fazer as coisas sem necessariamente... fazê-las. Mas quanto mais eu fizesse as coisas, mais eu cumpri esses objetivos, mais as expectativas deles cresciam. Então, finalmente, eles esperam o impossível. Ah, isso não é justo. Você não vê? Se você se recusar eu vou ajudar. Eu vou ser mandado para minha morte. E sem ter culpa disso. Por favor. Você não vai ter pena do seu velho amigo? Ok, vamos lá. Se não, eu não consigo ver o maldito e tem que abrace-o. Eu vou falar com o meu pai sobre o Rain Bolt assim que a besta for capturada. Eu vou esperar você no Muros do Castelo. Que criatura patética para um príncipe. Só Deus sabe o que vai ser de Galópolis com ele no comando. A gente não pode ser tão duro com ele, Verônica. Eu imagino que não deve ser fácil crescer com todo mundo esperando tanto de... dele. Ok. Como finalmente lutar. Eu vou falar com o meu pai sobre 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 o pai sobre o meu pai sobre o 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 Príncipe Férez, nós amamos você. Ah, Príncipe Férez. Ah, eu gostaria de poder me juntar a ele. Ah, esse é você. Eu destruí os meus homens esperados lá de fora dos muros. Então venha e se junte a nós assim que você estiver pronto. Eu não quero ser desrespeitoso, Sua Alteza, mas como você pode fazer isso conosco? Você nos voluntariou para a nossa morte certa. Não temam. Nós não vamos viajar para as garras do perigo sozinhos. Permitam-me apresentar os nossos Cavaleiros Armadura Brilhante. Esses aventureiros corajosos concordaram em capturar a besta para nós. Nossa, até as tropas dele são ridículas. Espaço para mais um. Eu odiaria perder uma boa caçada de besta. Não existe nada como uma boa caçada de besta, Fran, amigo. Se eu fosse você, eu voltaria de volta para o circo. Eu estou com medo do príncipe acabar sendo morto. Então eu vim com vocês. Eu posso ir com vocês ou não? Ok. Eu não gosto dele. Ele é animado demais. Não tem alguma coisa lá para frente. Cara, eu nem tinha visto o bicho. Nada. É animado demais. Eu tive uma animado. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. seguindo em seguida para uma camada gigante, gente. Ok, pela máscara tem o que é. É bom, cinco inimigos. Tá bom, nós somos cinco também. Ok. Ok. Bom, nós já sabemos que se o Silvano está conosco no time, significa que ele vai se juntar permanentemente a nós, do grupo, em seguida. Eu estou só pegando os inimigos que eu nunca enfrentei antes, só para dar uma olhada no tempo. O desempenho deles, falta uma noção de como é que vai ser o inimigo à frente. Eu encontrei um pastor. Ótimo. Mais uma aventura que eu posso fazer no Tickle Town. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Bom, ele não podia permitir a nossa passada, mas como nós somos aqueles que estão acompanhando o Príncipe Ferris, então ele permitiu. Eu penso vocês, eu encontrei vocês lá na primeira... A caso eles não sejam exatamente os mesmos, tipo os Slimes, que tem várias cores, vamos matar eles. Temos um tipo de demônio ali voando, tipo um fantasma. Eu acho que não tem alguns de vocês, mas eu não consigo enfrentar de novo. Também não. As minhas? 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 Eu não tenho medo! As minhas? As minhas? Música Eu sou um pesquisador Música Uau, bichos grandes Será que dá pra atropelar eles do tamanho que eles são? Não, não dá Música 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 O bicho é relativamente fortinho Música 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 O que ele fala? Ah, então, dois garotos e duas garotas em uma amável aventura juntos, hein? Que romântico! Que tipo de aventura eu gostaria de saber? Come on! Contem os detalhes. Para ser perfeitamente honestos, nós não temos certeza ainda. Mas nesse momento nós estamos tentando chegar na Higdrasil. Nós precisamos entender mais a cerca dos mistérios em volta do Illuminari. Tu se entende? Talvez, então, o ser horrível que é chamado O Escuro. O Dark One, cara. Ele quer trazer morte e destruição para todo mundo. E nós precisamos pará-lo. Ok, Bokuda. Isso já é o suficiente. Você não tem que contar para o The Jolly Jester em toda a nossa história de vida. Nós não conhecemos ele. Então tem um The Stardley. Alguma coisa como um bastardo vilão vindo roubar todos os sorrisos e gargalhadas de todo mundo. E vocês quatro heróis estão em uma missão para pará-lo antes que seja tarde demais? Ah, isso parece tão divertido. Ah, você tem uma ideia estranha de diversão. E você, Silvano? O que fez você sair de casa e se jogar na estrada? Ah, você não quer ouvir minhas velhas e inteligentes histórias. Vamos lá, crianças. Nós temos um grande dia à frente amanhã. Vamos lá. Vamos dormir. De uma maneira muito mais fofinha, ele diz. Vamos dormir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, nós temos um Slayer para caçar. Os homens do príncipe já foram. Nós temos que nos apressar para alcançá-los. É, salvar o jogo nunca é demais, né? Caranguejos? Nós temos de tudo nesse lugar, cara. Ai, queijos príncipe já foram? AACCAS 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 Nossa, tem um dragão relativamente grande aqui. Não é bem um dragão, é mais uma cobra. A flyton. Cara, aquilo lá vai se mexer. Ah, é um daqueles bichos que tinha no outro cenário, que demorou um bocado para matar. Meu Deus, o negócio é longe. Opa. É só eu. Então é aqui que fica o tal do Slayer do deserto. Aqui foi onde ele foi visto por último. A criatura covarde não está em nenhum lugar para ser encontrada. Eu tenho medo de fugir. Eu tenho que dizer a minha mãe. Eu tenho que dizer a minha mãe. Ela deve ter fugido de medo. Vamos voltar ao castelo e informar o meu pai do nosso sucesso. Nossa, o bicho é B10, né? Boa! Pelo menos, vinho, imagina um pro Flanço. Mostra pra ela do que os cavaleiros reais são feitos. O que é isso? Hum... O que é isso? Hum... Os soldados! Obocha! Obocha! Vamos lá! Isso e isso, não está? Zip ou hit? Dammit! Ah... Toma! Como é que foi o melhor ataque? Como é que foi o melhor ataque? Vamos voltar a tentar fazer esse bicho dormir. Como é que foi o melhor ataque? Como é que foi o melhor ataque? O formato estranho nas costas dele começa a brilhar. O formato estranho nas costas dele. 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 Ok, foi uma luta meio dificilzinha. O formato estranho nas costas dele. 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 derrotou o monstro que aterrorizava eles, certo? Sim, a sua Alteza, claro. Você tem os meus agradecimentos, amigo. O meu feito heróico jamais seria possível sem a sua contribuição valorosa. E eu ainda não esqueci do que eu prometi. O que você acha que eles vão estar escolhendo? O que eu estou esperando de você da próxima vez? Eu não sou eu! Eu não sou eu! Você fala como se eu tivesse uma escolha! Eu não sou eu! Eu não sou eu! Você está sugerindo que eu desaponte meu pai e os cidadãos de Galópolis? Eu não estou sugerindo nada, querido. Você faz o que você tem que fazer. Eu não sou eu! Eu não sou eu! Para Galópolis, homens. Nós vamos retornar como heróis. Sim! Eu não sei se isso era verdadeiro. Não sei se isso era verdadeiro. Esse homem, esse homem, não tem nada que mudar. Mas... Não tem que me sentir em si. Não tem que me sentir. Eu acho que o pobre garoto sabe disso muito bem. Tudo que ele precisa é um pequeno empurrão. Eu vou em breve. Se você ver com um abraço, você pode fazer um abraço. Então, adiós. Vamos aproveitar que a gente veio até essa ponta longíqua desse lugar. E ver se não tem nenhum tesouro aqui, né? Ó, um olho amarelo. Já são três que eu tenho. Eu ouvi dizer que eles são ingredientes para equipamentos bons. Então, tendo três, eu já tenho uma quantia relativamente plausível aqui. Então, a gente encerra esse vídeo por aqui, pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Então, até a próxima. Fui. Fui.